Sabe, rapaziada, não vai querer não João Anugran aqui com mais um vídeo Rapaziada, vocês não acreditam, mano Mano, não quer motor blog, já com a chave da Ficatuí na minha mão, na BR, velho Meu Deus do céu, que moto, mano Agora, tipo, eu não posso correr muito, ele não deixou, não Era isso, não posso de 130, mas eu vou matar 160 Ah, moleque doido Mano Ei, é o meu top speed De moto, eu nunca botei essa velocidade, não É muito confortável, rapaziada Se eu vinha na garupa, eu tava impressionado, imagina agora que eu tô aqui no toque da 9 Primeira vez de mil cilindradas, tá ligado? Não tenho costume de moto em BR, hein, não vou correr muito É porque ele me deu a chave e falou, mano, devagar, cuidado, pá E aí, moleque doido Eu sei o que eu sou aviás, mano Ai, meu Deus do céu Rapaziada, eu não tenho nem muito o que falar, deixei minha moto na... Quando tiver chegando perto do posto, tu fala Quando tiver chegando perto do posto, tu fala Demorou Eu deixei minha moto no posto de gasolina, rapaziada E vim embora na garupa com ele Porque se fosse pra botar pra acompanhar Meu moto nem é só a velocidade de volta E aqui eu tô de boa, tá ligado? Vem, 140, mas eu tô em 100 Pô, moto boa danada Mano Mais um sem realizado, era andar de mil cilindradas Só um lugar mesmo, pra proporcionar isso pra nós Primeira 600 foi a dele, agora a primeira mil foi com ele Mano É top demais Agora vai 170 170 180 Meu Deus do céu Mano Anda muito, véi Tudo Meu Deus, coração fica batendo forte, rapaziada Vocês não tem noção disso não De quarta Ô, véi, tu é doida Oxi, vem não Quando o cara olha Tá quase 190 já Olha por aí Eu nunca botei essa velocidade na minha vida Ô, mas a moto passa confiança, velho É, pô Ô, mudou a inflação, ABS E pra melhorar ela vai Ela passa um confiança E ela tem uma estabilidade top É Muito top Vamos de novo Vamos dar outra rochadinha Vamos dar outra rochadinha É impossível, véi É impossível BMW Eu acho que vai dar pau Mano, esse vídeo tem que tá top, mano Tu é doido A piscina não tá gravada, hein Não posso perder essa oportunidade Não é todo dia aqui na zona de Africa Twin, não E, tipo Ela tem vários modos, tá ligado Tem o modo, é Tipo, que é a bandeira chuva e tal Que é mais de boa Tem vários modos E eu acho que ela não tá no modo bruto mesmo Pelo menos eu acho É bruta Mas eu acho que aí Pra 100.000 cilindros Eu acho que ela é mais bruta ainda Tem quatro modos Tá no modo 3 Não entendo o que é Então, de boa Agora a moto tá se fazendo 18 com litro, mano Faz muito, véi Eu mesmo adorei, véi Que motão Eu não vou correr muito Porque eu quero curtir o rolê, né Daqui a pouco chega a hora De eu pegar a minha moto E vai acabar, mano Vocês tão ligado Como é que é o sistema? Vou gastar uma chance de celular aqui Eu vou de boinha Rapaziada Sem palavras Na moral E o ruim É que eu não sei nem onde Eu não sei onde tá a minha moto Que tipo de pessoa Deixa a moto num posto E não sabe onde tá Passar a curvinha aqui Nossa rocha Essa parte daqui é muita curva, rapaziada Tipo Nós não sabemos o que é que tem Depois dela, né São muito metrô Eita Desculpa se tiver com muito vento aí no áudio Se esse negócio aqui na frente Tá atrapalhando A visão de vocês Vai fazer o que, né Ainda tem a cesta, viu Tu é doida Eu tenho um sensor aqui de velocidade Que é louco Quando chega na velocidade Ele dá um toque na barriga É que as vezes o cara se empolga muito Ah, se eu tivesse uma reta Meu sonho é botar os 200 Aí quem sabe um dia, né Quem sabe um dia, rapaziada Olha lá Tamo chegando na cidade de Moreno já A gente tirou 12 minutos De Recife pra Vitória, mano Vocês tem noção Acho que vocês já assistiram aí o vídeo, né Então é isso aí, ó O bagulho foi doido aqui Que susto Esse caminhão ia entrar E eu procurando a buzina aqui Mas é tudo nosso, rapaziada Acho que aqui já já É lá na frente Tem uma alombada É mania que eu fico assim, tá ligado Não pode não O certo é assim Principalmente em velocidade alta Como não está, né Tem qualquer coisinha Não pode sair A gente desequilibra e cai Mano, tá fazendo muito barulho De vento dentro do meu capacete Espero que não fique assim Dentro do Aí no microfone No áudio pra vocês, tá ligado Se tiver me perdoe Não tem como mudar isso Só se colocar o capacete E ir pra ficar doido Enfim Não tem muito o que falar O que ele falou Eu já falei, rapaziada É uma moto top Se eu comprar essa moto Com certeza, mano Agora passei uma mil cilindrados Ela é muito calada, velho Vamos arrochar, rapaz Eu não vou dar muito tranquilo não Porque esse bicho tá mexendo Essa rola aqui Capaz de cair pra trás Fiscalização eletrônica aqui Já tenho esquecido, ó Tá vendo? Sessenta Filé demais Beleza? É uma moto que mostra a mata Ei, é boa demais Eu sou a Helena aqui Tô de quinta Tô de sexta Agora eu tô de quarta Vão se embora Ó Tá chegando no posto Tá chegando no posto Beleza? Então eu vou arrochar, papai Eu disse que tá mais ou menos, né? Tá perto, mas não tá muito perto Então quer dizer que não tá perto Se tivesse perto, tava perto Duas coisas entenderam Mano, sério Tô feliz demais Bem agarradinho Não gostar comigo, rapaz Bem agarradinho Mano, eu nunca peguei uma moto Que botava quase 180 Subindo uma ladeira Tu é doida Olha o vento Olha o vento, viagem Isso aqui é bom demais Isso aqui não é melhor Uma viagem de duas horas com ela Não sei da volta A minha segura Se bora Sete do Recife Saindo de Vitória lá Acho que na hora que eu botei pra gravar Tava em Vitória ainda Se não me engano A matriz da luz Tá chegando Não vou botar mais pra frente ainda É pra isso Segundo número de vídeo Se o vídeo ficar longo aí Me perdoa Mas eu vou postar tudo Até eu vou assistir esse vídeo De novo Várias vezes Isso é doido Africa Twin Meu parceiro Não é todo dia não Que nós pegue uma bicha dessa Até pra ver na rua É difícil Imagina andar Uma oportunidade única, né Eu li seu irmão Do lado da Honda Que disponibilizou Pra nós Esse colega louco E nós nem ia vir pra BR Última hora Nós decidimos Eu tenho que fazer um vídeo Pegar um motão desse Se andar dentro da cidade Rapaziada Não vale a pena Não vai botar nem 100 Tá ligado Mano Olha o posto aí Que tá minha morte Eu tô preocupado De passar direto Por isso eu tô que meio assim Mais devagar Que eu acho que tá chegando Tá ligado Mano O cara tá em 130 com a moto Parece que tá em 80 Mano Não faz nem força Suavão Oi Ela explora Eu acho que não A gente já passou Moreno já Mas passou lá O local lá não Qual? Não sei Acho que é mais pra frente Não Parece Por isso que eu fiquei olhando Depois a gente tá rodando E aí rapaziada Tá doido Meu homem Não sei se deu pra vocês Escutar o barulho do motor Na hora que eu sair Parece um carrinho De controle remoto Homem Sua doido Africa Twin Oh rapaz Acho que é o próximo posto Agora hein Acho que é isso aí Não É isso aí Abre Direita É esse mesmo Ela tá lá no cantinho E vai Direita né Nem eu sei Direita de novo Aham Mano É Né Valeu pra eu saber Né Então Eu não sabia não É isso aí É isso aí mano É a experiência Muito top Valeu passar Por ter liberado a moto E aí todo mundo Nossa Tá ligado né É isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar pros amigos Seguir nas redes sociais A rede social Começam no Instagram Segue lá João Lucas.França Tamo junto sempre E é nóis Falou Até o próximo vídeo E fui Mentira Fui agora não Eu vou agora Falou rapaz É nóis